Olá meus amores, vamos para a nossa aulinha de hoje que é de literatura e vamos relembrar o nome dos personagens que é esse aqui, os soldadinhos de chumbo, na historinha tem Davi, os pais de Davi, a vovó Lili, o pescador, as crianças e a bailarina Gabi e logo após vocês vão assistir um pequeno vídeo falando da historinha do soldadinho de chumbo e espero que vocês gostem, tchau, beijo!